Passarinho Passarinho me ensina o teu cantar Da tua luz do puro encanto solfejar Da leveza das tuas asas eu voar E no ar eu canto e danço a festejar Vou voando, vou Resgatando em mim o puro amor Vou subindo, vou A beleza desse canto eu sou Vou voando, vou Resgatando em mim o puro amor Vou subindo, vou A beleza desse canto eu sou Passarinho então me inspira a transformar Vem mostrando que em mim tem que mudar Pra eu poder em minha luz acreditar De tão leve alça vou o meu pisar Transformando vou Nas tuas asas violetas Vou Digo sim pro amor Na verdade Na harmonia eu sou Transformando vou Nas tuas asas violetas Vou Digo sim pro amor Digo sim pro amor Na verdade Na harmonia eu sou Música Vou provar Neta mais puro que existe em mim Voei pra dentro e me vi sem fim Posso viver e ser feliz Vou brincar Minha criança eu encontrei aqui Mas também um jovem forte eu vi E um velhinho a me ensinar Música 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 Música